Ah, é... Quem? Só aí daí, o senhor passou porra nenhuma, mas não ia por você o seu, eu não entendo. Se ele tinha visto, ele tinha visto. Aí ele foi, olhou assim, e eu liguei pro maluco. Aí o maluco foi, não, eu tô mandando pra tampa aí agora. Vai tomar esse oelo dele, meu maluco! Aí o sobrinho caiu no gorro, não, cara, mas... Fui aí, o cara não me deu perto. Mesmo eu. Não, não, não. Oh, venham para a torcida! Venham! Venham! Venham para a torcida, aqui! Não há problema de aliveir. Eu estouгрana, que não se rodeya. Não tenho Mutas! Venham, venham, venham! Venham! Venham aqui para a gente tirar uma foto de vocês Venham, venham, estão vindo, estão vindo Petra, venham